Música Meu nome é Nádia Vasconcelos e hoje a gente vai estudar relações métricas. O que são essas relações métricas? São equações que nós conseguimos associar aos lados dos triângulos. A gente consegue obtê-las através dos lados de um triângulo retângulo. Então, se eu chego pra vocês aqui e coloco um triângulo retângulo... Usar a régua num quadro é um pouco difícil, tá gente? Colabora, tenham paciência. Pronto, eu tenho aqui o meu triângulo retângulo com o meu ângulo reto aqui. Desenhei ele assim, um pouco invertido. A gente costuma desenhar assim, mas eu desenhei dessa forma pra explicar bem direitinho a vocês, tá certo? É o mesmo triângulo, só que eu rodei ele um pouco. Então, se eu chego aqui e coloco pra vocês que este é o meu ponto A, o meu vértice A, este é o meu vértice B e este é o meu vértice C. Eu tenho um triângulo e os meus três vértices. Se eu chego aqui e traço a altura relacionada à minha hipotenusa, hipotenusa é aquele lado maior do triângulo, o que fica oposto ao ângulo de 90. Se eu traço essa minha altura, eu chamo ela de H. Aqui eu vou chamar a minha hipotenusa de A. Esse lado que está oposto ao ângulo, ao vértice B, vou chamá-lo de Bzinho. E o lado que está oposto ao vértice C, vou chamá-lo de Czinho. Quando eu tracei a minha altura, eu dividi esse lado em dois. Então, eu vou chamar este de N e este de M. Os dois juntos me dão o lado A. Percebam isso. Eu peguei a minha altura, dividi em duas partes e elas duas me dão o lado A. Pronto. Agora, eu vou pegar esse triângulo e vou repeti-lo em pé. Está aqui o meu triângulo. Eu tenho o vértice A no ângulo de 90, eu tenho o vértice B e tenho o vértice C. Deixa eu só dar uma pintadinha aqui neste ângulo de vermelho. E nesse outro com verde. Para que vocês percebam bem a localização deles aqui, certo? Está aqui o verde e aqui o vermelho. Agora, eu vou dividir esse meu triângulo maior em dois. Eu tenho aqui um triângulo menor e tenho aqui um triângulo médio. Pronto. Deixa eu fazer o meu triângulo médio aqui. Ah, ele ficou do mesmo tamanho. Deixa eu diminuir ele um pouco. Para a gente diferenciar um do outro. O meu ângulo de 90 está aqui. O meu ângulo verde está aqui. E o meu ângulo vermelho aqui. Agora, o triângulo pequeno. Vou pegar esse daqui. O meu ângulo de 90, o meu ângulo verde e o meu ângulo vermelho. Vamos colocar os vértices. Bem, no meu ângulo vermelho eu tenho o vértice B. No meu ângulo reto, deixa eu chamar aqui de D. Tenho o vértice D. E no meu ângulo verde eu tenho o vértice A. No triângulo pequeno, no ângulo reto eu tenho o D. No ângulo verde eu tenho o C. E no ângulo vermelho eu tenho A. Pronto. Por enquanto, a gente pode esquecer esse triângulo. De D até B no meu ângulo, no meu triângulo médio, aqui se chama M. De B até A no meu triângulo médio, de B até A se chama C. E de D até A se chama H. De D a C no pequeno, N. De A a C no pequeno, B. E de A a D no pequeno, H. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Pronto. Vou apagar esse triângulo aqui, para a gente não ficar prestando mais atenção nele. Certo? Agora, através desses três triângulos, a gente consegue essas relações métricas. Como? Vocês já estudaram semelhança de triângulos. Ó. Ângulo vermelho, ângulo verde, ângulo reto. Então, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente pode fazer a nossa proporção. Lembra que eu já falei sobre isso? Eu vou fazer a primeira proporção C com B. É igual a M com H. Lembra que se eu peguei deste lado e fui para este, eu vou ter que pegar do mesmo sentido no outro triângulo. Fazendo aquela propriedade fundamental, nós temos que CH igual a MB. A gente já encontrou uma delas aqui. Agora, eu vou fazer uma outra proporção com outros dois lados desse triângulo. Eu vou pegar C com A. E no meu outro triângulo, eu preciso seguir o mesmo sentido do primeiro. M com C. E daqui a gente faz a propriedade fundamental. Nós temos C vezes C. C ao quadrado. E A vezes M. A vezes M. Já encontramos mais uma. Agora, eu vou pegar uma outra comparação. A com B. Mas, se no primeiro triângulo eu peguei da hipotenusa para esse cateto, no segundo triângulo eu vou pegar da hipotenusa para o cateto seguir no mesmo sentido. C e H. Pela propriedade fundamental, eu tenho A vezes H igual a B vezes C. A vezes H igual a B vezes C. Passamos agora a comparar esses outros dois. Eu vou comparar o triângulo médio e o triângulo pequeno. Então, vou pegar M com H. M com H é igual a H com N. Quando a gente faz a propriedade fundamental, nós temos H vezes H, H ao quadrado. E M vezes N, M vezes N. Mais uma relação métrica. Vou agora comparar... Vou pegar C com H. C e H no triângulo médio. Então, eu preciso pegar B com N no triângulo pequeno. Então, novamente, propriedade fundamental e eu passo a ter B, H igual a C vezes N. B, H igual a C vezes N. Vou agora comparar o grande com o pequeno. Deixa eu ver quem eu preciso de B ao quadrado. Então, eu preciso ter B nessa e ter B nessa. Eu vou pegar A com B. Deixa eu colocar mais pra cá pra ficar um ponto de visão melhor. A com B. Então, se eu peguei neste sentido, nessa também vou pegar. B com N. Fazendo a propriedade fundamental, nós temos B ao quadrado igual a A vezes N. E a gente completou as relações métricas. Eu demonstrei pra vocês todas as relações métricas. Pra que me servem essas relações métricas? Me servem pra calcular valor de lado, de altura, de triângulo que eu não conheça. Se ele me dá, por exemplo, o M e o A, eu posso calcular o C. Se ele me dá o B, o H e o C, eu posso calcular o N. Se ele me dá dois valores, eu posso, através desses dois, sair calculando pra encontrar qualquer outro desses. Então, elas servem pra isso. Deixa eu colocar um exemplo pra que a gente consiga visualizar melhor. Demonstrações podem ser cansativas, mas às vezes é melhor do que vocês chegarem e decorar todas essas fórmulas. Procurar entender de onde elas vêm facilitam, porque numa prova você esquece uma dessas. Talvez você não consiga fazer o que você precisa. Talvez você não consiga calcular aquele valor que está sendo pedido na questão. Mas se você sabe como chegar nelas, você consegue fazer sem tanta preocupação. Você não vai precisar ter a fórmula. Basta você calcular por semelhança. Então, deixa eu escolher aqui um exemplo dos que eu trouxe. Pronto, eu tenho um triângulo. Eu dou a vocês um triângulo retângulo. Perfeito, por sinal, né? Muito bem desenhado, maravilhoso. E digo a vocês que o meu A, a minha hipotenusa, vale 10. E digo a vocês que o meu B vale... Deixa eu colocar aqui pra facilitar. O meu B vale 6. É isso? Sim. O meu B vale 6. Lembrando que o B tá oposto ao meu B maior. Agora, eu peço a vocês que vocês calculem... Deixa eu ver o que é que ele pede na questão. Eu peço a vocês que calculem o N. Vamos calcular o N. Eu não sei o N. Eu quero o N. Bem, eu tenho o A e tenho o B. Alguma dessas fórmulas usa A, B e N? A gente consegue ver aqui, ó. Nessa relação métrica, usa exatamente A, B e N. Se eu pego aquela fórmula, coloco aqui, B ao quadrado igual a A vezes M. Bem, quanto vale o meu B? O meu B vale 6. Então, sai o B, entra 6. 6 ao quadrado igual... Quanto vale o meu A? A gente tem aqui no exemplo. O A vale 10. 10 vezes... Quanto vale o meu N? Não sei. Mas eu posso calcular, não posso? Posso, porque eu tenho números e apenas um incógnito. Então, eu consigo calcular 6 ao quadrado. A gente sabe que é 6 vezes 6 e 6 vezes 6, 36, igual a 10N. A gente chegou àquela nossa velha conhecida, uma equação de primeiro grau. A gente precisa deixar o N isolado. Mas o N está do lado de cá. Não tem problema. A gente coloca para lá, né? Desse lado, só números. Desse lado, só letras. Então, 10N, se ele é positivo, ele vai negativo. Menos 10N. 36, se ele é positivo, ele vai menos 36. A gente precisa multiplicar por menos 1. Menos e menos, mais. Então, nós temos 10N igual. Menos e menos, mais. Deixa o N isolado. O N funciona, neste caso, como se fosse um X. A gente não pode se limitar a calcular a equação com X. Funciona com qualquer letra. Então, o N fica só. E nós passamos o 10 dividindo. Dividindo porque estava multiplicando. Então, 36 dividido por 10. Bem, a gente sabe que dá 3,6. Mas como dá 3,6? A gente pode fazer por divisão por 10, 100 mil. Se tem um zero, a minha vírgula não dá uma casa. Ou a gente faz realmente a divisão. 36 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe aqui dentro? 3. O que me dá? 30. Mas vai sobrar 6. Não tem problema. A gente coloca aquele zero, a vírgula. E 60 dividido por 10, 6. Agora, nós temos uma divisão exata. 3,6. Com esses dois números que eu dei, eu já calculei o N. Se eu já tenho o A, o B e o N, eu posso calcular as outras. Certo? Então, se você tem duas medidas, com essas fórmulas, com essas equações, a gente consegue calcular qualquer uma das outras medidas. E a gente vai parar por aqui. Se encontra na próxima semana.